Olá, eu sou o Gabriel Barba, seja muito bem-vindo ao Diário do Barbeiro, seu canal de barbearia aqui no YouTube. E bom, eu estou aqui hoje para agradecer a todos que participaram do Conabarba, que foi o Congresso Nacional de Barba, foi um congresso absurdo, onde mais de 21 palestrantes de nome participaram, ministrando palestras, o Enzo participou falando sobre higiene e saúde na barbearia, a Hassami falou sobre visagismo, teve o Top Paulo de Barba, que ensinou a fazer o Exterminador do Futuro, eu falei sobre marketing, além disso ainda teve a participação do Mago e diversos outros barbeiros. E uma das perguntas frequentes, uma das perguntas mais frequentes foi, tem certificado? Bom, já está liberado o acesso BIP do Conabarba. Então, para você participar, para você ter acesso a todas as palestras, assistir a hora que você quiser, na ordem que você quiser, basta clicar no link que está aqui na descrição, e aí você também tem o certificado de participação do Congresso, tá bom? Lembrando que são vagas limitadas, tá? Então, já corre, clica no link aqui e tenha o seu acesso BIP ao Conabarba, ok? Enquanto ele ainda está disponível, beleza? É um recado rápido para que você não perca essa oportunidade. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo. Bons cortes!